Bem-vindos a mais um vídeo de NBA 2K, Playoffs da NBA com o Sacramento Kings Série contra o Phoenix Suns, sem o Kevin Durant. Tá bem complicado ainda assim, porque o Devin Booker está vendendo muito caro essa classificação para as finais da Conferência Oeste do Sacramento. Vamos ao que pode ser o último jogo dessa série em Phoenix, Batalha do Demar Demarley contra o Devin Booker. Vambora! E antes de ir para o jogo, eu estava dando uma olhada aqui na minutagem do nosso time. O Magui jogou no titular, Sabonis. Cara, olha quem está machucado, Keegan Murray está machucado com uma lesão aí na mão direita, na mão do arremesso dele. Ele que é o melhor arremessador de 3 pontos dessa temporada aqui no nosso Mike Arree. Ele vai ficar fora de 2 a 4 semanas, então ele não vai jogar a partida de hoje, já não jogou na última. E provavelmente, se passarmos, vai ficar de fora do próximo embate, que pode ser, atenção, pode ser, contra o Golden State ou o Memphis Grizzlies aí de Jamoran na final da Conferência Oeste. Do outro lado, aqui em cima, o Milwaukee vai vencendo por 3 a 1, Miami Heat. E lá em cima, o Cleveland Cavaliers, o quinto colocado, vai vencendo o primeiro, o Philadelphia de Joel Embiid por 3 a 1 também. Então vamos para a partida. Os playoffs da NBA estão chegando e você sabe que quando chega, o bicho pega e fica de verdade. Se você entende de NBA, você tem que correr para conhecer a Bat Boom com as melhores odds do mercado. Na Bat Boom, você vai encontrar todos os jogos de todas as rodadas da NBA. Mas além do basquete, você vai poder também acompanhar todos os esportes pelo mundo, incluindo, claro, os esportes. É uma casa extremamente completa e segura para quem gosta. O cadastro é extremamente rápido, você não vai levar mais que 15 segundos para completar. E se você precisar, você pode contar com um suporte de 24 horas por dia. E para facilitar a sua vida, o saque também é bastante rápido, porque tem a opção de Pix. Se você se cadastrar agora no link que está aqui embaixo, no comentário fixado, você vai poder garantir 100% de bônus no seu primeiro depósito. E não esquece de usar o JPLAYS tudo junto na hora da criação da sua conta para você ativar o seu bônus. Então aproveite que os playoffs da NBA estão chegando e faça o seu cadastro. E também deixa aqui nos comentários. Quem você acha que vai ser o campeão da NBA esse ano? É isso aí então, vamos para o jogo aqui que pode ser decisivo. Quinto jogo da série, a série está sendo vencida pelo Sacramento Kings por 3x1. Lembrando que eles estão sem o Kevin Durant. E agora nós estamos sem o Keegan Murray. Claro que não tem o mesmo peso, mas enfim, a culpa não é nossa porque o Kevin Durant está machucado. Chegamos aqui e o Kevin Durant já estava machucado. Ele não se machucou durante o nosso duelo. Ele já estava machucado quando ele começou a enfrentar a gente aqui, o Phoenix Suns. Então vamos lá, jogo fora de casa hoje. O time está completo aí, sem o Keegan Murray infelizmente. E o time dos caras sem o Durant. Estamos com 32 pontos por jogo nesse duelo contra o Devin Booker. Ele está com 30. As pessoas perguntam, cara, por que você não está defendendo melhor? Cara, é o Devin Booker. O cara é All-Star. Nós defendemos bem ele no primeiro jogo. Eu acho que no terceiro jogo também que nós vencemos. Mas o cara vai entregar os números. Então a gente está fazendo o máximo aqui para tentar defendê-lo. A bola vai subir. E vamos para mais um jogo dos playoffs da NBA. Vamos lá. Bradley Bill vem trazendo o time aqui do Phoenix. Só está no Devin Booker. Vamos tentar defender ele aqui da melhor maneira. Ele quer o pick and roll. Olha o parrinho do Daniel Ayrton. A defesa não foi boa do Magui, hein? Não começou bem, não. Lá dentro a bola do Sabones. Boa bola, Sabones. Para três! Abrindo os trabalhos, hein? Paradinho ali. Fora no Fox. Vai pedir a screen para o Sabones. E veio. E veio. Fox. Devolveu no Sabones. Jogada de pick and roll. Linda, time. Linda a jogada. Vem a screen. Veio. Viaram o Fox. Ai, ai. Podia ter ido para a bandeja, cara. Tentou ser arremesso aí meio que de média distância, né? Eu vou ficar em cima do Booker, velho. Eu vou ficar em cima do Booker. Marcar a solar do Kog não era minha. Eu não vou ficar trocando, não. Vamos, Fox. Veio. Ele já passou para a bandejinha. Achei que ele fosse tomar o bloco do Ayrton, mano. Ele passa liso, liso e vai para a bandeja. Vamos. Vou chamar a jogada lá dentro com o Sabones. Sabones. Boa bola, Sabones. Para três! Estou dobrando no Sabones. Ele está conseguindo me encontrar com esses passes, hein? Vamos lá fora. Que isso? Meu Deus. Olha esse arremesso do Booker, cara. Tá, tá, Booker. Beleza, beleza. Barnes. Harrison Barnes na média distância. Beleza, Barnes. Jogada rápida. Bora, Fox. Bora, Fox. Bora, Fox. Vai acertar essa, Fox, para nós. Aqui, no corner. Enquanto o Fox vai passar para a bandeja por cima ali do pré-debio sem querer saber de nada. Tá bom. Aqui, aqui é o MP. Olhei. Que jogadaça. Foto replay aí. Que jogadaça. Que jogadaça. Bora, Monk. Boa. Oh, oh. Dearam o Fox. Anyone. Na sexta e a falta. Passou como 15 ali, como um raio. Onde vai ser para mim, Fox. Boa bola, Fox. Boa bola, Fox. E foi para a bandeja. O cara tentou fazer cavar a falta ali. Foi para o seu bolbol. Fakezinho e ele foi para a bandeja. Ali aqui em cima do Booker. Olha o Fox marcando o bolbol, cara. Ai, tentei dobrar. Dei mole. Tentei roubar a bola na mão do bolbol. Magui está marcando. Magui está marcando o Eitan. Olha o Magui. Que jogada gigantesca do Magui. Para a bandeja no contra-ataque. Fácil, fácil. Confirmando o serviço. Mais dois pontos para ele. Vou chegar pertinho lá para não fazer o tornômetro. Beleza. Senta a bola na mão do Sabonis. Fake Sabonis. Encontrou um passe no Harrison Barnes. Bola para três pontos. Mano, o Sabonis está jogando demais. Contra-ataque. Olha o contra-ataque. Bora, Sabonis. Sobe, Sabonis. Sobe, Sabonis. And one. A cesta é a falta. Vamos chamar um cut para ele. Não, ele estava na frente. O que é isso? Passa para o Okoge. Deixa os três voarem. E isso faz o caminho para o outro. Está bem. Chegou para o sol. Ele já passou. Que jogada. Que jogada. Que jogada para cima do Brandon Bill. Que isso? Acabou. 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 Marcar esse contra-ataque. Não. Deixa não. Ah, eu não acredito nisso. Eric Gordon. 51 a 49. Final do segundo quarto, galera. O jogo é disputado. Vamos lá. Vamos lá, Fox. Que preciso de você. Para a gente acabar com essa série. Para a gente acabar com essa série. Vamos embora. Preciso de você, Fox. 18 pontos dele. O Fox. Vamos embora. Vai embora, Fox. Que bandejinha. Meu Deus. Achei que ele fosse tomar o bloco. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Vamos embora. Acabou nessa hora. Ele está na Aiza. Ele pediu Aiza contra mim. Não, eu levantei o braço sem querer. Que bolinha do Luke, cara. Sem querer, ele passou e foi embora. Deslizando, deslizando. Não tem como segurar, pô. Vou fazer o quê? Vou entrar na frente dele? Vou fazer falta? Tem que fazer, velho. Que bandeja linda para responder. 20 pontos para ele. Viu? Calma. Força da contenção. Chegou ali a screen para deixar o Bradley Beal para arremessar. Ele infiltra e não consegue sair da marcação, mas mesmo assim pontua. O jogo é muito pegado. O jogo é muito pegado. Partindo Fox. Do arremesso. Magui. Nice, Magui. Calma, Magui. Aí tu... Aí tu empolgou, velho. Olha aí, ó. 56% mesmo, mas sem a bala cai. Calma. Bola lá fora. Não, não, não. Não, não. Vim, André. Eita arremessando. Caralho, eu já vi de tudo. Boa defesa, boa defesa. Bradley Beal e Booker. A dupla. Meio. Bora, vambora. Vamos chamar o jogo, hein. Chegou a hora da gente chamar a responsa. Fora. Boa bola. Já passei. Foi para a bandeja. Vambora, vambora, vambora. Chegou a hora dele chamar a responsabilidade. Controla, controla, Fox. Boa bola. Bora, Harrison. Está sozinho o Barnes. Harrison Barnes está sozinho. Bola os três pontos. Que bolinha do Magui encontrando o Harrison Barnes, hein. O quê? A diminuição da movimentação do Booker aqui, ó. Ó, ó. Cheguei. Cheguei. Ai, me ajuda. Me ajuda, cara. Está tendo muito screen, gente. Dezoito pontos para o Booker. Boa bola. Vambora, vambora. Usando bem o screen. Usando bem o pick and roll. Usando bem o pick and roll. Chegou a hora da gente trocar a sexta com o Devin Booker. Quase fui bloqueado. Já passou. Já passou e foi embora. Para empatar o jogo. Vinte e seis pontos para o Demar Demarley. E agora ele assumiu o jogo. Vou trabalhar. Bora, Fox. Bora, Fox. Meu Deus. Boa, Fox. Dearam o Fox para três pontos. Bora, tenta marcar o Booker. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Vinte e seis por cento. Tô em cima dele. O cara tá pontuando. Falta dele. Falta dele. Ai, não, ai. Esses são os livros que não caem. Caiu um. Caiu um. Boa bola. Boa bola. Boa bola para média distância. Ali ele conecta. É a jogada dele. Treze pontos no terceiro quarto. Vamos, Mitchell. Lá fora no Sabones. Qual vai ser a jogada? Devolveu no Mitchell. O Balik pediu. Vai vir a screen do Sabones para o próprio Mitchell. Nice. Mitchell para o Sabones. Para a enterrada. Pick and roll. Lindo. Lindo, time. Lindo de ver. Rodham. Marcado. Eubanks. Marcado. Marcado, cara. Como é que o Sabones tá? Sete por cento só. Que isso. Bora, Sabones. Não, Sabones. Para de passar essa bola, Sabones. Meu Deus, cara. Bora, Sabones. Nice. Para de passar essa bola, velho. Vamos lá, Gordon. Defesa em cima dele. Ele vai chamar o pequeno... Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Como é que é essa bola aqui? Vamos lá. 79 a 78. Ele perde a bola. Está de takeover. Está de takeover. E ele está de takeover. Chegou a hora. Ele está quente. Defesa. Vai lá. Boa, 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 boa. Fox no Booker. Ai. Bora, vamos aproveitar o último segundo dia aqui de takeover. Boa bola. Boa bola na média distância. Coisa linda, Demar Demarley. Ele gosta muito desse arremesso na média distância, galera. Vamos deixar ele passar. Beleza de defesa lá fora, Devin Booker. Fox nele. 4, 3, 2. Vai ter que forçar. Fica nele. Boa, Fox. Nice. Última bola. Última arremessa. Última arremessa de takeover. Confia. Foi para dois, mas foi lindo. Foi para dois, mas foi lindo. Tinha aqui no Fox. Deixei ele jogar. Bola no balance unas. Olha o Malik. Olha o Malik. Segurei aqui, ó. Segurei aqui. Segurei aqui, Malik. Malik Monk. Para três pontos. Olha o Fox. Olha o Fox. Na linha de três ele sai sozinho. O Sacramento King choca basquete. Boa. Para três pontos. Para a média distância. Ai, não cai. Valanciunas. Que rebote gigante. Que rebote, mano. Não, eu errei. Opa. 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 Malik. Ah, ele passou na minha frente. Não caiu. O Booker já está desesperado, hein. Opa. Opa. O Booker já está desesperado. E eu peguei ele no Mini Uncle Breaker ali. Foi para a enterrada. Está fora. Vem a screen. Vem a screen do Sabones. Boa, Fox. Não, Fox. Já tinha passado. Tá. 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 Beleza. Ainda bem que o Andreita é lento. Ele estava lá fora. E ele é muito lento para fazer essa cobertura. Arnes. Sabones. Se quiser. Ei, ei. O quê? Curtiu no Bradley Bill. Não. Boa, boa, boa. Ai, 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 do Bradley Bill. Não, Fox. Faz isso, não. Quê? Bora, Fox. Vai para a bandeja, Fox. Na sétima assistência do The Marley. Que partida da dupla. 110 a 95. 50 segundos para acabar o jogo e a série. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo com vitória do Sacramento Kings. Olha o Banks. O Banks. E o Banks. Acabou. E o Banks. Vai acabar o jogo com vitória do Sacramento Kings. 110 a 99. Eliminando o Phoenix Suns. Passamos para a final da Conferência Oeste. Vitória do Sacramento Kings chegando na final da Conferência Oeste. Sacramento Kings que não tem título. Não tem título e estamos nos aproximando aí de um feito histórico. 110 a 99. Olha então como é que ficou aqui a box score com o Booker com 24 pontos. 22 para o Bradley Bill. Muito bem marcado. 2 de 11. Que ele ficou na linha de 3 pontos hoje. Eu falei que a gente precisava fazer um jogo defensivo muito forte nele. Do outro lado, 39 pontos para o The Marley. 18 de 24. 2 de 2. Ele não chutou tanto assim, ó. O Fox chutou 22 bolas. Chutou 2 bolas a menos só. 23 pontos para ele. 8 assistências. Double, double para o Sabanus que jogou muito nesse jogo. Com 10 rebotes. 3 assistências. 15 pontos. Malik Monk com 12. Harrison Barnes com 10. Cara, o time jogou demais. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar a sua avaliação aqui embaixo. Não esqueça de seguir lá na Twitch, tá? A gente está jogando jogos aí ao vivo lá na Twitch. Não só aqui os playoffs da NBA, mas outros jogos também. O FIFA, a gente está também jogando lá ao vivo. E outros jogos assistindo muita coisa juntos. Então, segue aí. O link está na descrição. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui. 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 Obrigado.